Música 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 Ele é canto e fidel, ele é justo e fiel, ele é o dono de tudo, seu trono é o céu, toda a terra está cheia da glória do Emmanuel Ele faz e desfaz o que quiser fazer, ele é grande, tremendo, vai ser de um poder, o difícil pra ele é nadar, você pode ser Eu mesmo disse que você jamais conseguia suportar Que eu falso pra ele outra vez, que bem guardado você está Música 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 Dessa prova, canção, o louvão da cora Não tema, não pare, cabece, se faz Além da montanha, a vitória Preparada que a cor você está Não tem porta, tem gosto, tem grão de fornar Nenhum filisteu tem tão bocadurado É Deus, nome, bendito, uma canção Ele é seu opa Ele é chão que espremeu, Ele é justo e fiel Ele é o corpo de tudo, seu cloro é o céu Toda fé ainda cheia da glória Do Emmanuel Ele é o pai que desfaz o que quiser fazer Ele é grande e tremendo, é dele o poder O difícil pra ele é nadar Você vai vencer 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 Amém.